Jovens morrem em acidente de carro depois de saírem de uma festa em Luanda. O acidente ocorre pouco tempo depois das 13h50 da manhã. Confira os vídeos a seguir antes do momento do acidente. E aí Achei! 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 Essa é a mota boy que tá... Essa é a mota boy que tá... Essa é a mota boy... Achei! Como é que achei? Achei não tem uma. Tchau, tchau.